Olá galera, voltamos aqui com mais um vídeo e nesse vídeo eu vou estar mostrando aqui para vocês o meu super galera é uma miniatura HW Exóticos número 8 de 10, eu não estou fazendo essa coleção esse ano, ano passado eu fiz a coleção completa e galera, eu quero falar desse carrinho aqui, o tão sonhado carrinho com pneu de borracha galera é a única diferença aí de uma miniatura para outra é a cor e os pneus, no caso o super tem o pneu de borracha é uma miniatura bem bacana, a gente consegue visualizar aqui a diferença, a cor está bem bonita tanto quanto a miniatura, quanto a embalagem, a gente consegue visualizar aí que a cor é diferente mas galera, está aí, eu quero falar desse carrinho, você se mataria para poder encontrar um carrinho desse galera? eu não, galera, até hoje eu só achei dois super na minha coleção galera, está aqui o primeiro super vocês acompanharam aí o vídeo, eu encontrando esse super junto com o meu filhão, com o Edu bom galera, achar esse carrinho te traz felicidade? Traz sim galera, eles são muito difíceis de encontrar porque a gente não consegue encontrar eles na loja galera, já são difíceis de vir na caixa parece que vem uma miniatura dessa na caixa galera então galera, já é difícil de encontrar essa caixa que vem com uma miniatura super é mais difícil ainda quando os espertinhos vão na loja, porque tem o contato com a loja eles chegam primeiro na caixa, eles abrem a caixa primeiro e eles limpam a caixa primeiro eles tiram todos os super da caixa e levam embora galera se acham 5, 10, eles levam embora então galera, se torna difícil de você encontrar um super eu achei esse no ano passado achei ele, mostrei para vocês aí o vídeo, é só vocês procurarem a playlist super e vocês vão ver que eu achei esse carrinho no ano passado a emoção foi muito boa, eu pude compartilhar com meu filhão esse achado aqui e compartilhei com vocês esse aqui eu fiz um vídeo, queria muito compartilhar com vocês mas infelizmente eu acabei pagando o vídeo e não deu para compartilhar com vocês mas está aqui o meu segundo super e eu falo para vocês galera a emoção de achar ele na partilheira é muito bom é muito bom, porque eu achei ele ali sem passar por cima de ninguém eu não ultrapasseei, eu não fui na frente eu não tive contato com o dono da loja eu não peguei ele primeiro do que vocês a mesma chance que eu tinha de achar essa miniatura aqui em Belo Horizonte, no shopping em Betim era a chance que vocês também tinham só bastava a gente estar lá na loja e chegar e mexer na partilheira lá onde ficam os carrinhos e encontrar, e eu tive a sorte de encontrar o meu galera então está aí galera, um carrinho que é difícil de achar mas ele se torna difícil mais ainda de achar porque tem, infelizmente tem muitos espertinhos não só aqui, eu acredito que seja no mundo inteiro que vai lá e limpa a loja antes dos carrinhos chegarem na partilheira então para a gente que não tem o contato que eu estou um pouco me lixando para o contato eu não quero o contato eu não quero chegar na loja primeiro do que todos vocês e limpar a caixa, abrir a caixa e pegar tudo para mim não eu não quero galera eu quero sim chegar na loja e encontrar na partilheira junto com os outros carrinhos o meu super então está aí galera, a felicidade maior é você achar o seu carrinho na partilheira e está aqui, é um carrinho bacana bacana esse aqui eu já troquei com um amigo meu porque eu não importo pelas rodinhas de plástico para mim não faz diferença eu não pago mais do que a loja vende num carrinho desse galera porque eu vou pagar aí no mercado o nego está vendendo um carrinho desse por R$150, R$50 R$150, eu compro isso aqui galera compro isso olha aí olha aí ainda sobra dinheiro galera compra isso aqui ó R$150 você compra isso ó abre porta vira direção tem amortecedor pneu de borracha farol de acrílico atrás farol de acrílico na frente abre o capu não vou conseguir abrir aqui que é bem justo então tá aí galera você acha que eu vou pagar R$150, R$200, R$100 numa coisinha dessa que custa R$7,90 na verdade custa R$7,6,99 na loja galera para galera para isso se chama alimentar os espertinhos galera quanto mais tiver um que vai lá e compra acima do valor que está na loja vai alimentar esses espertinhos vai existir cada vez mais esses espertinhos que vai na loja e limpa a loja antes que você tenha a oportunidade de ter a sua miniatura então tá aqui galera meu super sim esse trouxe felicidade para mim mas mesmo assim eu não importo por esses pneuzinhos de borracha vou trocar com a galera por outro assim como eu já fiz com esse aqui galera olha eu fiz com isso aqui já troquei então galera vai me perguntar vale a pena se matar para ficar atrás disso não vale agora vocês devem estar se perguntando ah mas o Wagner também é espertinho ele limpa a loja ah estão vendo aqui dois carrinhos de cada sim galera um é meu e um é do Edu entendeu galera porque eu quero que ele cresça compartilhando os mesmos gostos as mesmas coisas que eu gosto eu quero que ele cresça e que ele passa a gostar disso aí galera diz tudo aí ó porque vai ser dele vai ser dele eu vou deixar tudo para ele então eu compro dois geralmente eu compro dois não é de todos galera porque eu não tenho grana suficiente para comprar tudo quanto é tipo de carrinho repetido eu compro os mais bonito eu acabo comprando dois às vezes eu chego comprar três para poder fazer uma uma customização modificar aí o carrinho fazer alguma coisa diferente no carrinho mas geralmente eu compro dois um para mim um para ele porque eu sei que ele vai pedir se eu tiver um desse aqui na coleção eu não vou querer dar para ele brincar arranhar o carrinho e coisa então acaba que ele pedindo eu já tenho dois eu posso passar um para ele tranquilamente e não vou esquentar muito a cabeça entendeu galera então por isso que às vezes eu compro dois e muitas das vezes um amigo meu chega para mim ó Wagner não tem esse carrinho aqui não mas aí acaba que ele tem um carrinho lá que me chama atenção eu acabo até trocando mas é um pouco difícil porque geralmente eu compro dois é dos carrinhos que eu mais gosto igual esse aqui eu achei o carrinho muito bonito né achei a miniatura muito bacana então acabei pegando dois esse aqui também eu fiz o mesmo uma miniatura muito bacana então acabei pegando duas também então tá aí galera geralmente quando eu pego dois ou três carrinhos geralmente seria aí para mim fazer uma customização ou para mim passar um para o Edu entendeu ou então até tendo três dois às vezes futuramente eu consigo trocar aí com um amigo com um brother que não tem o carrinho então é isso aí galera o que eu queria dizer mesmo era a respeito aí do super galera eu achei um no ano passado e achei um nesse ano quer dizer o que eu vou achar o próximo agora só Deus sabe quando porque é difícil de encontrar os carrinhos porque já sai da caixa na mão dos espertinhos galera já sai assim ó já sai da caixa na mãozinha aí dos espertinhos porque os espertinhos tem contato galera eles tem contato é um simples o cara avisa que a caixa chegou e o cara vai lá abre a caixa limpa a caixa e pronto acaba que você fica aí na mão sem o seu super galera não acha o seu carrinho com pneu de borracha é bonito é bacana olha aí bonito diferenciado demais né demais demais tem amortecedor abre porta né tem farol de acrílico na frente e atrás tem nada isso aqui que tem ó bacana lindo isso é lindo isso dá gosto de colecionar também galera dá gosto coleciono sim esses coleciono sim porque o preço é em conta né galera não dá pra gente encher a casa disso aqui ó escala 1.18 sai caro mas a gente se contenta aqui com as máquinas que tão bonita hein essa aqui tá bacana demais então tá aí galera o vídeo desabafando aí a respeito do super pra mim não faz diferença ter pneu de borracha ou não ter olha aí máquina bonito do mesmo jeito e até porque a minha coleção todas a grande maioria é com rodas simples aí ó rodinha simples então não fico esquentando a cabeça galera em ficar procurando carrinho com pneu de borracha e muito menos vou esquentar a cabeça de pagar 100 50 150 num carrinho desse por causa de pneu de borracha não galera então não esquenta a cabeça não achou o seu beleza achou 5 na loja galera ah sabe o que você deve fazer tem amigo troca uma ideia com os amigos fala aí galera achei 5 na loja quem quer eu quero Wagner eu quero Wagner eu quero Wagner beleza vou levar os 5 e vou passar pros meus amigos tô feliz com o meu e os meus amigos também vai ficar feliz com os deles é isso aí galera leva os 5 pro seu amigo compartilha ajuda aí a galera a colecionar junto com você não seja egoísta porque um dia tu vai morrer e vai deixar tudo isso aí pra trás vai ficar pra trás então espero que meu filhão cuide muito bem aí dessa coleção bacana ó o veloz furioso aí do Braia ó Braia Ocona legal fui galera um forte abraço fiquem com Deus e até o próximo super ano que vem acho que eu devo achar outro porque eu tô achando um de ano em ano agora achei que ele agora achei isso é isso aí é isso aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.